Pessoal, eu vou começar a fazer agora mais um Fazwell News. Pra quem não sabe, os Fazwell News são feitos aqui ao vivo, todos os domingos e quartas-feiras, das 8 às 10 horas da noite, tá? Eu separei aqui algumas notícias de algumas das pessoas que indicaram elas, foram o Vito, o Alan, o Scalcio e o Avelino, né? Mas teve o Popo Cake, teve um monte de gente que postou várias coisas lá no nosso Discord, tá? Discord.gg.chipiart na aba Sugerir Notícia, tem lá, vocês podem botar qualquer notícia que vocês acharem interessante, tá? E vamos começar aqui então, o The Investor postou aqui, AliExpress, remessa conforme, está oficialmente implementada em todo o site. Pra quem não sabia, agora vocês já podem entrar no AliExpress e ver o preço do seu produto duplicado pelo reajuste democrático, pela manutenção da democracia democrática, né? Compras de até 50 dólares pagam 20.5% de imposto, compras acima de 50 dólares pagam 92% de imposto. Agora vai vir aqueles bovinhos gadosos, falar que até 50 dólares é ilegal essa cobrança, que não sei o quê, porque tem que recusar o pacote, tem que brigar com a receita, e me, me, me. Cara, um grande abraço pra vocês aí, que vão comprar um produto, pagar, ser taxado em 20.5% e depois reclamar com a receita. Você reclama pra receita, pra eles verem se a receita está certa ou está errada. Um grande abraço e uma boa sorte pra vocês aí, que vão poder lutar aí contra a receita federal, né? A próxima que nós temos aqui, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho pra vocês, um Ryzen 5700 FIAS, que antes era vendido por 972 reais, é isso? Agora ele tem um imposto de importação de 594 reais, ICMS de 324, e o preço dele sai de 972 pra 1914 reais, cara. Dona Lava Galú, após ter comprado, acabou. Era disso que eu estava falando. É, meus queridos, já temos aí agora um reajuste democrático pela manutenção da democracia. Você vai comprar um produto pra você, um produto para o Lula, não é mesmo, meus queridos? Isso é até interessante pra mim, porque eu já falo isso pra vocês, eu sou dono de loja de informática no Brasil, eu venho reclamando isso há mais de 10 anos, isso antes do Lula ter voltado pro poder, isso antes do Bolsonaro ter entrado pro poder. Há 10 anos eu venho falando pra vocês aqui que os preços dos computadores, já fiz vídeo destrinchando todos os impostos, mas ninguém vê esse tipo de coisa, né? Eu já venho criticando isso há muito tempo. Eu acho interessante que a hipocrisia agora de alguns canais do YouTube, que falavam assim, esses canais que vendem produtos do AliExpress, falam assim, porque no Brasil o empresário tem muito lucro, e agora que eles estão sendo taxados igual pra igual, como os empresários são taxados, parece que o jogo virou e a hipocrisia deles vai dar uma mudada, né? Ministro da Educação demonstrou preocupação com o crescimento vertiginoso do EAD no Brasil, no país, e vai priorizar a regulamentação do setor. Aqui, ó, graduação à distância aumentou 700% em 10 anos, média é de 171 alunos por professor na rede privada. Olha que interessante, então o governo está vendo que as pessoas estão pagando EAD, né? Essas aulas online, se formando por aulas online, e alcançando um poder de vida, um poder aquisitivo melhor, graças a eles poderem olhar em aulas de casa. Mas não. O Estado, ainda mais o Estado do PT, o Estado esquerdista, eles querem que você volte a fazer, tentar fazer, tentar pegar uma bolsa, estudar numa faculdade convencional, assim você pode ter que sair do trabalho cansado, ter que pegar um ônibus cansado para ir para a faculdade, ficar lá escutando o seu professor socialista falar um monte de merda, depois pegar um ônibus para chegar uma hora da manhã em casa, e ainda depois, no outro dia de manhã, ter que acordar às 5h30, 5h para ir para o trabalho. É isso que o PT representa para o Brasil. Mais atraso, né? E é isso que vai ser fortalecido aí com o PT, né? Rio Soleimães vira deserto, indígenas adoecem bebendo água contaminada, né? Isso aqui é interessante, né? Que a Folha divulgou isso aqui, e parece que foi o Bolsonaro que tomou toda essa água, tá? Bolsonaro tomou toda essa água junto com os seus filhos, junto com toda a família Bolsonaro, vieram ali, tomaram essa água toda, faltou água para os índios, infelizmente, né? Mas pensa pelo modo positivo, né, cara? Antes os índios morriam e iam para o inferno, agora eles morrem e vão para o céu, porque estão no governo do amor, não é mesmo? Jornalista é demitido da EBC vinculada ao governo, após críticas ao STF e Lula. Vocês lembram quando o Bolsonaro mandava demitir jornalistas e mandava censurar jornais? Ah, é mesmo, Bolsonaro não fazia isso, mas o governo do amor, o governo aqui do Salave, 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 o governo do amor está aí, né, demitindo pessoas aí e censurando jornalistas, né? E a gente tem aqui, com o Lula no poder há 10 meses, Marina culpa Bolsonaro por fumaceiro que atinge Manaus. Olha que interessante. Provavelmente é o Bolsonaro junto com a Laurinha comprando lança-chamas do Elon Musk e queimando a Amazônia, né? E nós temos aqui, essa pessoa que eu também prefiro não falar o nome, né? Bolsonaro tem grande culpa pelos desastres ambientais que estão ocorrendo. Por 4 anos deixou a boiada passar, liberação de agrotóxicos, permitiu o desmatamento, queimadas e o garimpo, além de ter boicotado o meio ambiente, praticamente não investiu nas áreas de risco. Hoje, ele foi sobrevoar Santa Catarina para ver de perto os estragos que ajudou a causar. Cara, não tem nada... Assim, ter comprado agrotóxico não tem nada a ver com permitir o desmatamento, porque são coisas completamente nada a ver uma coisa com a outra. O garimpo é outra coisa, é um outro problema, é que é diferente de queimadas e agrotóxico. E agora o Bolsonaro foi lá ver das enchentes em Santa Catarina, que também não tem nada a ver com agrotóxico, nem com queimadas e nem com garimpo ilegal. Mas mesmo assim, todos esses problemas são culpa do Biruliro, porque vocês sabem, né? A gente precisa jogar a culpa para alguém, cara. E nós temos aqui, parece que é fake news, é falso que a Miss Portugal tenha engravidado a Miss Itália. Olha a que ponto chegamos. Nós achávamos que em 2023 estaríamos voando em helicóptero, já teríamos teletransporte, né? Já teríamos coisas legais. A gente está discutindo aí se a Miss Itália engravidou a Miss Ucrânia ou vice-versa, né, cara? Os influenciadores também começam a receber cobrança dos influenciados. Então, tipo assim, agora eu não vou botar o vídeo, né? Eu não vou botar o vídeo, mas nós temos aqui, nós temos aqui um cara falando ali que ele é de esquerda, ele votou no Lula e ele quer saber aí, cadê essa galera aí que falou das queimadas e tudo mais? A gente que votou no Lula e colocou o Lula no poder, nós temos que ser os primeiros a cobrar o governo quando tem uma coisa de errado. Mas parece que nem todo mundo, parece que alguns deles têm cegueira seletiva, parece que alguns deles têm Alzheimer seletivo, o pessoal acaba a esquecer, esquece aí, Aspira! Ah, esquece aí! Falando em esquecer, ator de Hulk pede para o Brasil escolher entre a Amazônia ou o Bolsonaro. Tinha que escolher um, tinha que escolher outro, né? Mas esses filhos da puta, obviamente, estão lá, né, cara? Não estão ocupados mais aqui para cuidar das queimadas que tem no Brasil, porque agora as queimadas são para o amor. Agora, as dúvidas de fumaça fazem coraçõezinhos, não é mesmo? Casos de mal súbito liberam o número de atendimentos do SAMU de Caraguatatuba, né? Olha só, lembra que eu falei de uma epidemia que estava tendo aqui, uma epidemia de eutanásia que estava tendo no Canadá? Agora a gente está tendo uma epidemia de maus súbitos que provavelmente não tem nada a ver com medicamentos não testados que foram obrigados a população a utilizar, né? Provavelmente não tem nada a ver, nós estamos passando por um aquecimento global muito alto, provavelmente é o sol que é racista, nazista e provavelmente deve estar matando essas pessoas de mal súbito, né? Apoiadores de grupos terroristas e genocida do Hamas marcam residências judias na Alemanha como os nazistas fizeram durante o Holocausto, né? Então isso aqui é interessante, né? A gente vê aqui pessoas falando aqui que se fizeram, né? Marcaram aqui com a estrela de Davi uma casa de uma família provavelmente judia, né? Pra provavelmente incitar a violência contra estes grupos, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Militantes de esquerda ameaçam judeus de morte na Universidade Federal do Amazonas Eu também não vou mostrar o vídeo pra vocês Mas isso aqui foi um cumprimento da palavra do Lula O Lula falou que ia tirar as armas pra botar livro na mão das pessoas E naquele caso ali, eles bateram num judeu utilizando livros, né? Então tiraram armas, botaram livros Mas mesmo assim, o linchamento e o espancamento de pessoas continua facilmente com livros na mão, né? Analfabetismo em crianças de 7 anos dobra na pandemia, diz Unicef, né? Isso aqui foi uma coisa que eu comentei pra vocês, né? Aqui em casa a gente reforçou muito o empenho pra ajudar as minhas filhas durante a pandemia Durante aquelas aulas no tablet lá, que ninguém prestava atenção naquilo Mas eu sei que nós somos extremamente iluminados, né? E nós temos tempo, minha esposa consegue botar, botou muito tempo ali pra ajudar a minha filha a aprender a ler A aprender a escrever durante a pandemia Mas nem todos os pais tem como fazerem isso, né? E agora nós estamos, vamos colher aí nos próximos anos crianças que não sabem ler, não é mesmo? Agora as crianças de 7 anos vão ter o superpoder que adolescentes ou jovens adultos de entre 18 e 26 Que também não sabem ler na internet, né? Então vamos lá aqui Marina Silva pede para a população do Amazonas parar de atear fogos nas terras, né? Olha que interessante, né, cara? É a mesma coisa daquele meme americano que tem Onde a menina fala assim pro morador de rua Just buy a house, né? Apenas compra uma casa Porque você mora na rua Apenas compra uma casa, não é mesmo? E nós temos aqui a pós A pós indo nacional Torcida brasileira grita contra Lula na arena em jogo do Brasil Eles falam Lula é ladrão, seu lugar é na prisão E tem vídeos disso na internet Realmente vídeos muito bons aqui Onde as pessoas aqui gritando Lula ladrão, seu lugar é na prisão Num estádio Dezenas de milhares de vozes Unido num único coro, né? Que é botar o Lula de volta na cadeia O que vai ser muito difícil Esse cara nunca mais vai ser preso Porque ele controla Todos os poderes dentro do Brasil, né? Zanin é o relator Zanin é o relator do processo em que esposa atua como advogada de Lula Olha, interessante Obviamente nenhum tipo de interesse aqui Nenhum tipo de interesses Nenhum tipo de troca de favores aqui, obviamente, né? Manifestação Isso aqui é uma das coisas mais absurdas E prova que a gente está morando num episódio do South Park Isso aqui prova que nós estamos morando num episódio do South Park Manifestação LGBT em Londres Em apoio ao grupo terrorista Hamas Acaba em confusão após imigrantes muçulmanos agredirem manifestantes Por rejeitarem apoio à comunidade LGBT Então os LGBTs Fazendo uma manifestação de apoio ao Hamas Levaram um pau de muçulmanos que desprezam Pessoal, esses grupos Esses grupos como o Hamas Eles matam homossexuais Se você é homossexual E você for pra Palestina Você vai ser arremessado de um prédio Eles vão pegar você com a sua bandeirinha de arco-íris Usando como uma capa de super-homem E eles vão te arremessar de um prédio, galera Eles vão te apedrejar Eles vão matar você Isso aqui prova que nós moramos Num episódio mal roteirizado do South Park Onde negros votam na Ku Klux Klan Onde homossexuais apoiam o Hamas Onde homossexuais usam camisetas do Che Guevara, né? Eu não consigo entender O nível de retardo mental Que essas pessoas têm que ter E não sai da minha cabeça Que são dezenas de gerações De filhos de dois primos Tendo outros filhos Com filhos de dois primos E pra ter pessoas Com tão baixa capacidade cognitiva Como essa, né? E aqui nós temos uma boa jogada Do Carlos Bolsonaro Nosso exército E a polícia federal Poderiam ir para Israel Mostrar como fizeram No dia 8 de janeiro Quando prenderam 1.500 terroristas Sem dar um único tiro Adorei Adorei E o meu pai botou ali Boa Essa foi realmente Muito boa, né, cara? E continuando E continuando O nosso Fazuel News Aqui já vai deixando Aquele teu like lindo Maravilhoso A Mônica Bergano Pobres, pretos e pardos São os que mais temem Eventos climáticos extremos Diz Greenpeace Com certeza O pobre O preto As pessoas mais pobres Do Brasil Com certeza Um dos principais pontos Na cabeça dela É será que esse sol Vai queimar a camada De ozônio Será que eles não estão Preocupados aí Com salário Eles não estão preocupados Com o que vão comer amanhã Eles não estão preocupados Com bicho de pé Lombriga Nada disso Eles estão preocupados aí Será que os eventos climáticos Será que o sol Vai punir as nossas pessoas Será? Vamos ver, né? E nós temos aqui Mais uma empresa Desabrindo no Brasil Né, cara? Desativada para sempre O fechamento da fábrica Da Coca-Cola no Brasil Demissão e comunicado A imprensa, né? Então nós temos aqui 80 posições de trabalho Que foram aí Receberam um upgrade Receberam um update Saíram de funcionários E acabaram virando clientes Então faz o L aí Mais uma empresa aí Desabrindo no Brasil Não é mesmo? E nós temos aqui Essa aqui que eu achei Muito engraçado Que é Parem de usar gay como ofensa Ser gay não é defeito Quando Bolsonaro Quando alguém de direita Usa a expressão gay Os esquerdistas Ficam malucos, né? E daí botaram meia-noite Olha lá O Renan Bolsonaro É tchola Que hilário KKKKK O único pedido que eu faço É pra você que é homossexual Você que tem amigos Familiares homossexuais Pedir pra vocês Darem uma pesquisada Na internet Com o que aconteceu Com os homossexuais Em todas as tentativas De implementação Do socialismo E do comunismo Pelo mundo, tá? Eu não consigo entender Como que um homossexual Pode ser de esquerda Pra mim Isso é uma retórica suicida Completamente absurda Mas fazer o que? Bom senso Não é um dos pontos Principais Do pessoal de esquerda E chegamos ao final De mais um Faz o L News E vamos continuar Nossa live aqui Que tem bastante coisa Quero...